Andrade Zen, poeta da cibernética Terminamos mais uma gravação aqui com um grande ator O David, ok? Goze, meu filho Olha aí para a câmera Prontos, fique ali à espera da cena Vamos bater a poeta fixe Gravamos um filme aqui no bairro Não vou com o Ufi, ok? Corro fixe, estupefatice, grande poema Ok? Então pronto, família Ficam ligados, se inscrevam no canal Partilhem a cena para chegar para mais pessoas e tudo mais É nós na casa Andrade Zen, poeta da cibernética Tem que olhar para cá, não é? E é nós E ai nós Não quer as peças Não é Vamos embora � Um filme de Andradez é inspirado na vida, a máis real possível. Ei, puto, o que é que foi? O que é que foi, puto? É a vida assim. Afinal, tenho que perder as coisas para dizer que um dia as tive. Tu sabes te tornar a gatenar. Tu sabes te tornar a gatenar. Da profundeza do pior dos abismos. Eu vou se matar. Dois poemas. Eu vou se matar. Eu vou se matar. Estupefatice. E a música que das sem querer. Eu vou se matar. Eu morri anteontem. Do eterno poeta. Eu vou se matar. Eu vou se matar. Eu vou se matar. Eu vou se matar.